Alô, eu sou o Romero Bastos. Bom, minha gente, eu quero mostrar pra vocês o início de um grande, um grande sonho. Tá aqui, ó, esse prédio que vai ser o Maria Bonito. Um restaurante de comida típica, nordestina, aqui em Bonito, no centro da cidade, na rua Monte Castelo. Então, nós estamos mostrando o prédio, como é que tá agora, e vocês verão depois como é que vai ficar. Agora eu queria apresentar pra vocês o responsável por essa mágica, por essa transformação desse prédio, onde será o Maria Bonito. Rodrigo Gameiro, arquiteto, renomado, faz projeto online, meu amigo, e eu estou entregando nas mãos dele o meu sonho, o Maria Bonito. Obrigado. Obrigado a você pela oportunidade. Obrigado.